Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou embaixador Canva no Brasil e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês 3 super novidades Canva que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, são atualizações Canva que muitas pessoas têm pedido, quero agradecer até o pessoal de desenvolvimento do Canva que sempre está atendendo os nossos pedidos, eu tenho certeza que você vai gostar muito, então fica comigo até o final desse vídeo, se você quer saber tudo isso e muito mais, mas antes de mais nada eu já te peço para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, botãozinho vermelho é de graça, é só clicar aí, tem um botãozinho também para você apertar o sininho aí e receber as notificações sempre que saírem vídeos novos, deixa o seu like, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu estou utilizando e recomendo, tem também o link aqui embaixo do nosso grupo do Facebook para você entrar e bater papo com o pessoal e fazer amizade, aprender mais sobre Canva e tem também aqui o grupo da Unicamva, se você ainda não sabe o que é Unicamva, Unicamva é o conteúdo mais completo sobre Canva do Brasil e único com professor certificado pela própria ferramenta Canva, lá você vai aprender tudo o que você precisa sobre a ferramenta, desde o básico ao profissional, passando por monetização, passando por diversas maneiras de monetizar, pela criação e venda de templates, módulo completo de artes profissionais e muito mais, são mais de 33 horas de conteúdo e crescendo todos os meses, então todos os meses tem conteúdo novo lá, nós temos desafios e muitas outras coisas que estamos inovando e tem muita coisa nova para chegar ainda também lá no nosso conteúdo, então se você quer aprender Canva comigo, vai lá, se inscreve, tem um link aqui embaixo, está com valor promocional, pode ser que tenha alterado, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, corre lá para você se inscrever, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa tela do Canva para a gente falar já sobre essas super novidades que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então todo mundo já sabe como é que funciona o Canva, para quem não sabe tem aí vários vídeos aqui nesse canal, são mais de 100 vídeos só falando sobre a ferramenta Canva, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora algo que é uma ferramenta que o Canva tem que é fantástico, aqui o kit da marca é onde você coloca todas as informações, toda a identidade visual da marca, tá? Então você coloca toda a identidade visual da marca do seu cliente ou da sua marca, então você pode colocar logotipos, você pode colocar cores, adicionar essas cores e outras coisas mais, colocar fontes e tal, isso nós já sabemos, Mas uma das coisas que as pessoas muito pediam, então vou mudar aqui para a minha outra conta, era para que você pudesse acrescentar mais kits da marca, tá? Por quê? Porque isso vai facilitar muito se você é uma pessoa que trabalha com social media, uma pessoa que trabalha com redes sociais, uma pessoa que trabalha administrando redes sociais para vários clientes, criando coisas para vários clientes, fica comigo, eu vou te mostrar já, essa é uma só das novidades, tem uma outra fantástica ainda para quem é professor, para quem quer ensinar online, Então como é que funciona agora? A partir agora, até o final do mês, tá pessoal? Eu sempre falo isso porque as atualizações, elas não saem de imediato, então muitas vezes o pessoal fala de atualização aí sobre o Canva e a gente só é autorizado a falar sobre a atualização depois que ela já passou por alguns testes e que o pessoal da equipe nos autoriza, para nós que somos embaixadores, tá? Então aqui, olha só, dentro do kit da marca, se você clicar aqui, para quem tem a versão PRO do Canva, você vai clicar em adicionar kit da marca e agora você vai poder colocar até 100 kits, o que isso significa? Vou colocar um exemplo aqui, vamos colocar o seu exemplo, tá? Então exemplo, coloquei um exemplo aqui, aqui eu posso, vamos dizer que eu estou cuidando lá da padaria do seu João, padaria do seu João tem os logotipos dele lá, eu clico aqui, vou lá, vou pegar o logotipo da padaria do seu João, vou colocar tudo certinho aqui, esse aqui não deu porque na verdade é um GIF, tem que ser aqui uma arte em PNG ou algo do tipo, então você vai lá, vai adicionar todos os logotipos, eu não tenho nenhum logotipo aqui para adicionar, se eu não estou enganado, vamos colocar esse aqui como se fosse um logotipo, não é, mas você vai colocar o logotipo lá do seu João, toda a identidade visual dele, vai colocar a paleta de cores lá do seu João, né, da padaria dele, vai escolher, claro, as cores, vai colocar o nome para a paleta, então vamos dizer que você trabalhe com panfletos, 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 e aí você coloca uma outra paleta de cores, por exemplo, clica aqui em adicionar, para colocar uma outra paleta de cores, que é muito parecida, não pode ser diferente, é claro, né, online, vamos dizer, para o website, e assim por diante, e aqui você pode acrescentar as fontes, tá, lá do seu João e tudo mais, as fontes que ele tem, e aí você vai ter aqui, ó, todos os kits da marca, kits diferentes, e na hora que você for utilizar e for fazer a criação aí das suas artes, ó, vamos clicar aqui para post das redes sociais, na hora que você for fazer a criação, quando você vier aqui em estilos, você vai poder escolher qual kit da marca que você quer utilizar, ou seja, todos os seus clientes, e para quem tem versão Pro, você vai ter acesso a 100 kits, ou seja, muitos clientes aí, eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem ainda 100 clientes, os que já tem 100 clientes, vocês vão ter que revezar, mas vão ter a opção de ter 100 clientes, então vai ficar muito mais fácil a vida de vocês, por quê? Vamos supor que você vai trabalhar hoje lá com o Rob, tá aqui, o kit da marca tá aqui, landing page, e aqui todas as informações que eu utilizo, vai ficar muito mais fácil para você trabalhar com cada um dos seus clientes, é só você vir aqui e mudar o kit da marca, ele vai mostrar aqui as fontes que foram escolhidas e tudo mais, então ficou muito bacana, essa é uma atualização que já saiu para os embaixadores e para algumas contas, tá? E aí no final do mês vai sair para todo mundo se tudo der certo, então a gente já pode falar sobre isso, mas ainda não está disponível para todas as pessoas que têm a versão Pro ainda, vai sair no final do mês, mas essa é uma atualização fantástica, se você trabalha com câmbio, eu tenho certeza que você vai gostar muito disso aí, deixa nos comentários aí o que você acha dessa atualização, tá bom? E aí temos mais uma outra atualização que é fenomenal também, que eu gosto muito, que eu gostei muito, fiquei muito feliz, vou clicar aqui, vamos clicar em apresentação, tá? Então dentro de apresentação, eu já falei em outros vídeos nossos aqui, que você pode gravar a sua apresentação, tá? Mas o pessoal pediu bastante e o pessoal do Canva atendeu, que é a opção de você poder gravar sem precisar aí, e olha, clicar aqui, apresentar a gravação, opa, vamos clicar aqui, apresentar e gravar, vamos clicar aqui, ir para o estúdio de gravação, ele vai aparecer aqui, antes você só conseguia gravar se você selecionasse aqui uma câmera, tá? Então você tinha que selecionar a câmera para aparecer o rosto da pessoa aqui, agora você pode gravar só o vídeo, só o áudio, né? Então vou clicar aqui em iniciar gravação, por exemplo, ele vai gravar a apresentação, você coloca todas as suas informações aqui, você pode gravar essa apresentação, só uma apresentação falada, sem precisar mostrar o seu rosto, tá? E depois você vai poder utilizar esse vídeo, fazer o download, como era já a outra opção. Então ficou muito legal para aquelas pessoas que querem fazer apresentação sem mostrar o rosto, quer fazer uma apresentação para colocar no canal de vocês aí, ou para mostrar para algum cliente, alguma coisa assim, você pode fazer a apresentação só de voz e passando os slides aqui, cliquem em gravar, e depois que terminar, vou clicar em iniciar aqui, só para ver o que vai acontecer. Vamos lá, estamos fazendo aqui, claro, não tem nenhum slide aqui, ele está gravando só a voz, né? E aí vai ter as observações que você vai colocar aqui, você pode pausar se você quiser, você pode dar continuidade, vamos clicar em finalizar a gravação, fazendo o upload da sua gravação. Então ele vai fazer o upload, a gente deixa assim, tá? Então você pode fazer o download, baixar essa gravação, ele já vai aparecer aqui a opção para você baixar, já está baixando aqui em MP4, e aí você vai poder fazer o upload no seu canal, onde quer que você queira fazer. Vou fazer mais vídeos explicando isso aqui com detalhes para vocês, hoje é só mesmo um overview, só uma visão geral dessas novidades, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Então são novidades fantásticas, e além disso também, a terceira novidade que eu ia falar, é a maneira como mudou aqui a visualização, a maneira como você faz aqui a questão da apresentação. Então quando você vai fazer a apresentação de slide aqui do Canva, ele vai mudar, mudou um pouquinho, ficou mais amigável. Então são três super atualizações do Canva, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Principalmente a questão dos kits da marca, né? Porque agora você pode colocar 100 kits, então se você não tem o Canva Pro ainda, tem aqui o link para você receber os 45 dias grátis do Canva, tá? E espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou já se inscreve no canal aí e deixa o seu like. Bom, se você ficou comigo até agora, eu gostaria de fazer um pedido bem rápido para você. Esse canal é um canal gratuito e eu trago todo esse conteúdo para você de forma grátis, mas eu gostaria muito que você pudesse me ajudar, ajudar o canal a crescer cada vez mais. E como é que você pode ajudar a crescer esse canal? Você pode se inscrever no canal, você pode dar o seu like, que é o básico, mas você pode também fazer o download de um dos meus templates, que são gratuitos para todos aqueles que têm a versão Pro do Canva. E se você ainda não tem a versão Pro, tem o link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva e também tem o link aqui embaixo para você estudar comigo caso você queira. Todas essas são maneiras de ajudar esse canal a crescer cada vez mais para que eu possa trazer mais e mais conteúdo de qualidade para você. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado, até logo e tchau, tchau.